O dia das crianças é também um apelo ao comércio, mas e se ao invés de comprar brinquedos novos, o incentivo fosse pela troca deles? Em Belo Horizonte, uma feira e uma exposição apresentam uma alternativa ao consumismo e incentivam a sustentabilidade. Um dia das crianças bem diferente, em vez da costumeira corrida às lojas em busca do presente, que tal participar de uma feira onde todos podem trocar brinquedos, livros, gibis? E que tal um passeio, mas não no shopping? Pois é, esta é a proposta da exposição Jardins Móveis, que reúne três esculturas e ocupa parte do espaço da Praça da Liberdade. Aqui, aos poucos, pais e filhos despertam a curiosidade, atiçam a imaginação e ninguém resiste a uma selfie em família. No dia de hoje, é criança brincando no parque e se divertindo com a exposição. Uma exposição como essa faz a gente repensar um pouco o consumo infantil, muita coisa desnecessária. Com certeza, que a gente sempre fala com as crianças, né? Nas escolas, eles também reforçam isso e em casa a gente ensina eles a já crescerem com essa sabedoria, né? Os autores da exposição, os artistas plásticos cariocas, Rosana Ricaldi e Felipe Barbosa, usaram 5 mil brinquedos infláveis, bastante comuns no universo infantil, para criar esculturas gigantes, como esta. A técnica usada foi o topiarismo, também muito frequente na poda de árvores. Eu acho que a exposição Jardim Móveis, ela tem um mérito, que é transformar algo banal, né? Que é um objeto inflável, ressignificar isso por um objeto de arte, por uma escultura artística. Então, isso faz parte do cotidiano, né? Acho que faz parte da nossa vida também, essa ressignificação do que é uma obra de arte. Então, e é algo muito próximo ao público. Durante o passeio pela exposição, a pequena Ana Luíza, de apenas 3 anos, até se esqueceu dos patins que ganhou de presente no dia de hoje. Ficou encantada com as novas formas dos bichinhos, bolas e boias. Para a mãe da pequena Ana, é hora também de repensar e refletir sobre o consumo. Você faz um passeio aqui gratuito, cultural e muito melhor do que muita coisa que você vai levar para shopping, para consumir. Ah, tá dele! É, tá vendo? Muito legal. E a exposição organizada pelo Memorial da Vale, que já foi apresentada em parques da cidade do México e em Vila Velha, no Espírito Santo, fica em BH até o dia 12 de novembro.